Mesmo que eu tocar, mesmo frágil e machucado, vou te amar, vou te amar. Eu fingo não ter dor pro mundo, sou como um velho quadro, minha cor me esgotou. Sonhos nos prendem lá fora, a verdade é reta, abro minha boca pra gritar. Te amo, mesmo sem me tocar, mesmo frágil e machucado, vou te amar, vou te amar. Te amo, mesmo frágil e machucado, vou te amar. Irmãos e irmãs, boa noite, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no seu coração. Iniciamos essa noite, esse show, com muita alegria. É um prazer ter você aqui, nessa noite, para juntos celebrarmos o amor e a bênção do Senhor. Iniciando esse evento, quero saudar você que veio, primeiramente, mais de longe. Pessoal de Nova Brasilândia, salva de palmas, meus irmãos de Nova Brasilândia. Os irmãos de Paraná. De onde tem mais gente aqui, que eu não tô vendo? Cacoal, os irmãos de Cacoal, muito bem. Mais cidade, Novo Horizonte. Alta Floresta, os irmãos da Floresta. Jaru, os irmãos de Alta Alegre. Pimenta Bueno. Amém. Mais alguma outra cidade? Rolim de Moura. Antes de iniciarmos, o pedido do Corpo de Bombeiros da nossa cidade, para que durante o evento não sejam ocupados os corredores, tá? Nenhum dos três corredores, por favor. Queremos agradecer ao Frei Cleidmar, para o apoio, e demais freis que pastorearam nossa paróquia, ao Frei Alexandre, ao Frei Joãozinho e ao Frei Antônio. A Clébia, que é a coordenadora aqui do teatro, pela paciência e pelo apoio a este evento. A Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, por nos ceder a essa casa cultural. Aos servos e coordenadores dos grupos de oração de nossa cidade, a coordenadora paroquial da RCC, Marlin Ferreira, pelo apoio a esta missão. O coordenador de Ocesano, Silvano Moreira Abreu, também pelo apoio a este evento. Agradecemos aos patrocinadores, Midas Construtora Limitada, Lindos Céu Presentes, Engenheiro Civil, Hernandes Bonfim, Monsegão Motos, Arte Joias, Técnica em Obras Rondônia, Troll, Lano da Amazônia, Gráfica Massari, Alimentos Bastida, Bem-me-quer Calçados, Irene Vendas de Terrenos, Benevides Materiais para Construção, Rádio Liberdade FM, Juvinho Publicidade. Todos podem ajudar nos custos desse evento. Adquirindo no final do show, o CD Reinflama, ao preço de R$ 15,00, ali na recepção. Quem já possui, pode adquirir para, dar de presente aí, o CD muito bom, o CD Reinflama, e no final, o nosso irmão Carlos vai estar também dando ali, fotógrafo, fazendo dedicatórias no final do show. Irmãos, para iniciarmos, vou compartilhar com vocês, biografia, a história do nosso irmão Carlos Moraes, até aqui. Carlos Moraes é natural de Campina Grande, na Paraíba, e servo da renovação carismática católica, desde o ano de 1993. Movimento este da Igreja Católica, que conheceu em sua cidade natal, através de um convite especial, feito por sua irmã de comunidade, Maria Verônica, a participar de um show, em comemoração, aos 10 anos do Ministério Éfeta, da Comunidade Carismática de Aliança, Ave Maria. Neste dia, recebeu um grande chamado a ser membro da Comunidade Católica, Carismática, Ave Maria, na qual foi membro durante seis anos, participando do coral Ave Maria, e do Ministério de Música Éfeta. sempre foi ativo no serviço da Igreja, herança de seus pais, os pais são muito católicos, e sempre incentivaram suas atividades na Igreja. Sua mãe é sua grande intercessora, e seu pai, um exemplo de vida. Carlos foi catequista durante quatro anos, priorizando sempre o anúncio do Evangelho, aos jovens e crianças, em sua iniciação cristã. Aos dezesseis anos, aprendeu os primeiros acordes de violão, no qual aprimorou e te doa este dom até hoje, a serviço da renovação carismática católica e a sua Santa Igreja Católica. É funcionário público, com formação em engenharia, pela Universidade Federal da Paraíba, e também mestre em engenharia de pavimentação. Sua atuação hoje na Igreja se dá no Grupo de Oração São José, na comunidade de São Vicente de Paulo, no bairro Cidade Alta. Grupo que considera como sua segunda casa, onde convive com irmãos, que o ama, buscando sempre se dispor ao serviço para o crescimento espiritual e formativo deste. Carlos Moraes é coordenador de ocesano do Ministério de Música e Artes da RCC, da Diocese de Giparaná, chamado este acolhido com zelo e que o Senhor vem acumulando de bênçãos. A confirmação a cada dia. O CD Reinflama é fruto de todo este trabalho à frente da renovação carismática católica. E a moção de gravá-lo nasceu a partir de um encontro regional do Ministério de Música e Artes, realizado no município de Nova Brasilândia do Oeste, no ano passado. Onde ali foi presenciado Pentecostes para os que participaram deste encontro, onde após momentos intensos de oração, o Senhor prometeu um reinflamar da chama de amor aos servos artistas cristãos, sejam exercidos com amor, compromisso e profetismo na igreja. Hoje, os céus estão em festa, pois se confirma uma promessa de Deus para nós. O CD Reinflama nos presenteia com canções proféticas de louvor e adoração ao Senhor Jesus, assim como nos traz muita oração em forma de canções, para que todos, experimentando o novo do Espírito Santo, que neste show, você, meu irmão, você, minha irmã, não apenas ouçam as canções, mas que orem conosco, através de melodias, acordes e letras, pois Deus nos orienta sobre deixar todos livres, livres ao Espírito Santo de Deus, proporcionar grandes frutos, frutos de vida, de oração, dedicação, amor à missão e experiência do matismo no Espírito Santo. Pedi a você agora a voltar o seu olhar aqui para o telão, aonde alguns irmãos farão dedicatórias ao Carlos Moraes. Olá, meu querido irmão Carlos André, e a todos que com você celebram o lançamento deste fruto que é o CD Reinflama. Eu quero receber, louvar e bem dizer, pelo dom da sua vida. E me alegro demais de fazer parte dessa história. Quando há 22 anos atrás, quando eu estudava uma redentorista, e eu tive um encontro pessoal com Jesus, convidei você para o grupo de oração, e você disse sim. E do seu sim, você abriu as portas do coração e deixou que Deus escreva essa história linda que vem cada dia mais dando frutos. Então eu agradeço e quero pedir a Deus que esse CD possa frutificar na vida de todas as pessoas que irão ouvi-lo, que vão meditar e que vão abraçar a fé. Que Deus te abençoe, meu irmão, continue dizendo sim e que essa noite seja uma bênção para todos. Amém. Olá, irmãos. A Pai de Jesus. Que alegria fazer parte desse evento nessa noite. Carlos, quero dizer a você que você é um dom para nós na diocese. Deus plantou no seu coração essa semente, esse desejo de gravar esse CD, de compor essas canções. Nós pedimos a ele que abençoe você, abençoe sua esposa, abençoe o filho que vocês estão esperando e que você não desanime, irmão. Persevere, você abre o caminho e com certeza muitos outros cantores, músicos da diocese, do nosso grupo de oração se inspirarão em você. Então siga em frente com toda a alegria, com toda a coragem. Deus abençoe, abençoe a todos. Olá, irmãos. A Pai de Jesus e o Amor de Maria. Aqui quem fala é o João Nascimento. Estou como coordenador e coordenador estadual do Ministério de Música e Artes nesse ano. Carlos, é com muita alegria que eu venho felicitar e parabenizar por esse projeto, o projeto Reinflama. De fato, o Reinflama é um clamor a Deus para que no nosso coração seja renovado o seu amor. É o primeiro fruto que você tem dado para Deus. o segundo fruto é essa criança linda que está sendo gerada no ventre da série. E eu desejo muito sucesso para você. Eu abençoo esse projeto que já é abençoado, porque você é uma pessoa abençoada. E desejo, no fundo do meu coração, que você vê muito, muito, muito mais frutos para Deus, não só através da arte, da música, mas também através da sua vida e do seu ministério, da sua família e desse novo ministério que é ser pai. Que Deus te abençoe e que a Virgem Auxiliadora, nossa mãe querida, possa estar frente a todos os seus projetos abençoando. Amo você, amo a sua família e amo todo esse Ministério de Música e Arte que você é do Paraná, que está no meu coração. Parabéns! Eu sou o Padre Nilson e eu quero com muita alegria abençoar a vida do Carmos Morais e todo o trabalho que está sendo feito com o CV Reinflama para que seja um sinal da bênção de Deus sobre a sua vida e a vida de toda a sua família. Para pedir o batismo no Espírito Santo, adorar o Senhor com essas canções muito abençoadas. Que toda a graça de Deus seja derramada sobre a sua vida e que o Espírito Santo te envie para a missão. Deus Todo-Poderoso te abençoe. Amém. 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 Com louvores, com louvores, vou te amar. Boa noite, povo de Deus Eu também sou em vocês Que essa noite seja a noite Em honra e loucura ao Senhor Para te louvar Meu coração, Senhor Dentro do meu filho Em minha voz Em oração Amiga, amor de Deus De noite, graça És santo Supremo Digno de glória Senhor Amado Exaltado A ti, rendo glória e louvor Com louvores Com louvores Vou te adorar Com louvores Com louvores Com louvores Vou te amar Levante as mãos Pra te louvar Pra te louvar Em oração Com louvores Em oração Em oração Com louvores Com louvores Com louvores Com louvores Com louvores O rei dos reis É a vida É a vida É o soberano Que supremo rei Meu refúgio Cidadela A ti rendo glória e louvor Com louvores Com louvores Como te adoro Com louvores Com louvores Vou te amar A ti toda honra e toda glória Ao nome do Senhor Jesus E você que acredita no Senhor Renda louvores a Ele E Ele é o nosso Deus Canta comigo Com louvores Com louvores Vou te adorar Com louvores Com louvores Vou te amar Boa noite, irmãos É com muita alegria Que nós Estamos iniciando Esse trabalho Um trabalho que na verdade Foi fruto De uma caminhada A frente Caminhando nessa igreja Que eu amo Uma igreja que eu amo Quase tão fruto de perseverança De oração Eu queria dizer a vocês Que o CD Reinflama Ele Não é especial Só pra mim Ele é especial Pra cada um de nós Porque todas as canções Desse CD Foram canções Oradas Foram canções Amadas Queridas por Deus Por isso que aonde Esse CD Ele é isso As canções Sejam escutadas A gente Sempre pede Ore com as canções Não só ouça Como a música qualquer Ore com as canções Porque o Senhor Tem muito Para nós E eu sou muito feliz Por cada irmão Que está aqui Cada um Que adquiriu O seu ingresso Cada um Que ouve o CD Meus amigos Aqui Amigos De faculdade Minha família Minha esposa O Emmanuel Está no ventre Da minha esposa Todos vocês São minhas famílias Aqui tem amigos De trabalho Aqui tem amigos De grupo de oração Toda minha família Aqui nós estamos Em família Vamos viver Uma grande noite De oração Porque vocês Tenham certeza Que o céu Está em festa Quem aqui Já viu a face Do Senhor Sorrindo Levante a mão Você nunca viu? Então você vai ver Hoje Porque o Senhor Está sorrindo Para nós Sua face De alegria Porque hoje É um dia especial Que o Senhor Fez para cada um De nós Hoje é o dia Dia de alegria Amém? Vamos louvar ao Senhor Olha a mão Porque é dia de alegria E você se alegra Comigo Hoje é o dia O Senhor Nos preparou Hoje é o dia O dia De alegria De unir-nos ao João Sem louvor E se nos Em mãos De alegria Cristo é para nós Vivo de alegria E de louvor Vamos exaltar Suas obras Deus nos preparou Um dia especial Em que vermos Com a face De alegria Louvai ao Senhor Hoje é dia De alegria Cantai ao Senhor Hoje é dia De alegria Dança ao Senhor Hoje é dia De alegria Hoje é o dia Que o Senhor Nos preparou Fez para os E com luz De alegria Deus nos preparou Um dia especial Em que vermos Com a face De alegria Vai ao Senhor Hoje é dia De alegria Cantai ao Senhor Hoje é dia De alegria Dança ao Senhor Hoje é dia De alegria Então vai ao Senhor Hoje é dia De alegria De alegria Louvai ao Senhor Hoje é dia De alegria Cantai ao Senhor Hoje é dia De alegria Dança ao Senhor Hoje é dia De alegria Louvai ao Senhor Amém Amém Glória Vem E vamos louvar Ao Senhor Porque os que confiam No Senhor São como montes De sião Não se amalam Alegria Vamos ficar de pé E vamos louvar Ao Senhor Palma da mão Aqui Eu quero ver Você louvando Comigo Todos que confiam No Senhor São como os montes São como os montes Que não te abalam Não se abalam Não se abalam Confiam com Deus Envolve o teu povo em teu poder Deus justiça e alegria Em tua vontade Deus vive em Deus Nos passos Seus caminhos Vem Ó Meu Senhor Meu Senhor Senhor Entrego em tuas mãos Os meus caminhos Meus passos Vindamente O meu viver E não deixei Os meus inimigos Daí eu sou paz Louve ao Senhor Esse Deus é bom demais A alegria A alegria do Senhor É a nossa força Entrego em tuas mãos Os meus caminhos Deus passos Minha mente O meu viver E não deixei Os meus inimigos Deve-nos a paz Entrego em tuas mãos Os meus caminhos Deus passos Minha mente O meu viver E não deixei Os meus inimigos Deve-nos a paz A paz Vem de ti Senhor 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 Amém Glória a Deus Amém 1994 O Senhor A graciava com Com a canção Para louvar Para louvar a Deus O tempo que está Vindo E que viva Até mais O tempo do batismo O Senhor O Senhor Ministramos Toda graça Com louvor Ele é fonte De misericórdia De misericórdia É o rei E Senhor Meu amado Salvador Ele é digno De louvor Grande é seu amor Engrandece Ó minha alma Glória a Deus Glória a Deus Senhor 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 Ao Senhor Ministramos Toda graça Toda graça Com louvor Ele é fonte De misericórdia De misericórdia De misericórdia De misericórdia Grande é seu amor Senhor Engrandece Oh minha alma Oh minha alma De misericórdia 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 Amém. 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 A chama de amor que há em nós, meu Senhor. Meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor Meu Senhor Sopra em nós Sopra em nós Inflama o teu fogo, Senhor Age em nós Age em nós Espírito Santo Renovam o campo de amor Inflama Inflama A chama de amor Que é enorme Inflama A chama de amor Que é enorme Meu Senhor 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 Põe a mão no meu coração Sente a força do Espírito Santo Um certo dia um homem Um homem cheio de posse Chegou até Jesus E perguntou Com dúvidas Ele veio na calada da madrugada Era um homem muito conhecido Ele perguntou a Jesus Senhor O que eu faço pra É dar a vida de Deus O que eu faço pra mim salvar? Jesus disse a ele assim Presta atenção Porque talvez Muitos de nós Também carregamos essa dúvida Em nossos corações A palavra de Deus Fala que não expõe a sua salvação Os camarros Os cigarros Mas essa noite O Senhor quer transformar A sua Quer fazer um algo novo E Jesus respondeu Seja Nicodemus Talvez você seja Esse Nicodemus Procurando solução Pra algo na sua vida Que vem difícil Tudo vem na mesmice Tudo está velho Seja esse Nicodemus Mas o Senhor O Senhor deu a receita Pra ele Em verdade Em verdade Te digo Quem não nascer Da água E do Espírito Não pode Entrar no rio De Deus Olha só Porque o que nasceu Do Espírito É Espírito E o que nasceu Da carne É carne Talvez você precise Descer nascimento Talvez você precise Desse sofre De vida Do Espírito Santo Que olha Sopra nos quatro cantos Desse mundo E esse sopro Quer atingir você Nesta noite O que é que precisa Renascer na sua vida? Põe a mão em teu coração Reinflama Isso é o Espírito Santo Isso é o Espírito Santo Sim Senhor Toca em nós Toca em nós Santo Espírito Toca em nós Toca em nós Deus O que faz Teu povo Sentir teu amor Senhor O que faz Teu povo Sentir teu amor Senhor Fala em nós Fala em nós Fala em nós Santo Espírito Fala em nós Fala em nós Deus Amor Deus O que faz Teu povo Sentir teu amor Senhor O que faz Teu povo Sentir teu amor Senhor Cláudio regras Fazer nascer Fazer nascer Sobre as águas que emanam do céu Fazer nascer Fazer nascer Fazer nascer Em Deus Em Deus Sobre as águas que emanam do céu Cura em nós Cura em nós Cura em nós Santo Espírito Cura em nós Cura em nós Deus Amor Me faz Teu povo Sentir teu amor Senhor Senhor Me faz Teu povo Sentir teu amor Senhor Me faz Nascer Me faz Nascer Sobre as águas que emanam do céu Me faz Me faz Nascer Me faz Nascer Me faz Nascer Nascer Me Nascer Me faz Me faz Me faz Nascer Me faz Nascer 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 Me faz Nascer 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 Lescer Nascer Nasceu Nascer Sobre as águas. Obrigado. 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 Leva a conhecer os teus mistérios, as tuas graças, a tua glória, Jesus. Jesus, hoje os meus olhos verão a força e poder. Jesus, 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 Jesus. Hoje os meus olhos verão Com a força e poder Com a força e poder Pra cantar essa canção para ti, Jesus Eu queria convidar o meu amigo De grupo de nação, meu irmão de comunidade Rony Passos Vem cá, Rony Chegou Jesus, o nosso rei Vamos cantar pra ele Coisas que os olhos não viram E que o coração jamais imaginou Tais são os bens que tens para nós Revela-nos, Senhor, pelo Espírito Aqueles que te amam e são a esperar Os teus sinais, a força e poder Os teus prodígios quero crer Os teus prodígios quero crer A tua glória Jesus Jesus Puxa os meus olhos verão Com a força e poder Jesus 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 Hoje os teus olhos verão Com a força e poder Com a força e poder Com a força e poder Jesus 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 Hoje os meus olhos verão Com a força e poder Jesus Jesus Hoje os teus olhos verão Com a força e poder 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 Sim, Senhor A tua presença Nós queremos Tirar esse instante De nosso ouvido Esse momento Para olhar Nos teus olhos Nos faz E te adorar Porque a maior estrela, Pai, é isso Para ti foi feito o Senhor Todos e para o mar É para ti esta noite É para ti, Senhor Jovens Casais Famílias Adultos Idosos Crianças do Senhor Porque tu és o nosso Senhor Tu és a nossa alegria Olha para Jesus Por mais que a tua mente O teu coração Possa não estar acreditando Na presença real Desse Deus que está Mas o Senhor está O Senhor está curando O Senhor está libertando Porque Ele queria que você estivesse Esta noite aqui Não só para adorá-lo O Senhor coloca em meu coração Pessoas pedindo socorro Isso é a palavra certa Pessoas pedindo socorro A sua família Casais pedindo socorro O Senhor hoje Tenho algo a mais para você Pessoas a invita Aos pés do Senhor Aproveita meu irmão É noite de oração O Senhor está com a mão Estendida para você O Senhor está olhando Para a tua causa O Senhor espera A tua voz O teu coração Adore o Senhor Adore o Senhor Jesus Senhor Nós queremos aqui Senhor Jesus Colocar Aos teus pés Casais que agostam Cadê os casais? Pega a mão da tua esposa Os casais, namorados Também Noivos As esposas O Senhor estão aqui Tem esposas grávidas Tem Coloca O mestre está Aos pés do Deus maravilhosos O que está havendo Na tua casa? O que está havendo No teu matrimônio? Coloca Eis aqui Eis aqui O Senhor Eis aqui O libertador Cadê os jovens Que aqui estão? Os jovens Peguem a mão Os jovens Os jovens Precisam De libertação Muitos jovens Se perdendo Na droga Muitos jovens Fazemos reportagens Horríveis Que jovens Saindo da sua cidade Das suas famílias Tendo todo o conforto Para lutar Por uma causa De morte Meus irmãos É essa realidade Que nós estamos vendo Você que é jovem Também Tende a tua mão Em relação Em direção Ao Senhor Os jovens Os idosos Que aqui estão Também Tem Emissões Acredita No poder Da força No poder Que nós cantamos O Senhor está aqui Toma esse Tua força E poder Tua força E poder Tua força E poder Tua força E poder Coloque Não despegue-se, coloque Glória a Deus Pois os meus olhos virão A força e o poder Jesus 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 Pois os meus olhos virão A força e o poder Jesus 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 Pois os meus olhos virão A força e o poder Acredite A força e o poder O Senhor Muda os rumos Destrói armadilhas Armadilhas Se a tua casa Se a tua família Está presa A uma armadilha Ele que desprende O Senhor Jesus 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 Pois os meus olhos virão A força e o poder Jesus 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 Hoje os meus olhos virão A força e o poder A força e o poder A força e o poder Ele Ele que desprende 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 você vai receber uma consagração nas mãos do Senhor o sacerdote vai consagrar todos nós jovens, famílias casais, crianças abra o teu coração receba a bênção desse Deus maravilhoso Senhor Jesus Cristo neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão dai-nos venerar com tão grande amor os mistérios do vosso corpo e do vosso sangue que possamos colher continuamente os frutos da nossa redenção vós que viveis e reinais na unidade do Espírito Santo Amém Senhor nosso Deus concedem-nos celebrar os louvores do Cordeiro por nós emolado presente sobre os véus do sacramento para que mereçamos contemplá-lo quando se manifestar em sua glória por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho na unidade do Espírito Santo Amém Bendito seja Deus Bendito seja Deus Bendito seja o Seu Santo Nome Bendito seja o Seu Santo Nome Bendito seja Jesus Cristo verdadeiro Deus e verdadeiro homem Bendito seja o nome de Jesus Bendito seja o Seu Sacratíssimo Coração Bendito seja o Seu Sacratíssimo Coração Bendito seja o Seu Preciosíssimo Sangue Bendito seja o Seu Preciosíssimo Sangue Bendito seja Jesus o Santíssimo Sacramento do Altar Bendito seja Jesus o Santíssimo Sacramento do Altar Bendito seja o Espírito Santo Paráclito Bendito seja o Espírito Santo Paráclito Bendito seja a Grande Mãe de Deus Maria Santíssima Bendito seja a Grande Mãe de Deus Maria Santíssima Bendito seja o Seu Preciosíssimo Racing Bendito seaудoo Bendito seja o Seu Santíssima Bendito seja o Seu Preciosíssimo Champaign abilit Pascal standíssimo Bendito seja a Grande Mãe de Deus Bendito seja o Seu Precios Herrn Bendito seja o Seu Precios 30 Bendito seja o Seu Precios sobre o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, sobre o nosso Bispo, sobre o nosso Paro, sobre todo o clero. As pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça, dai ao povo brasileiro paz constante, prosperidade completa, favorecei com os efeitos contínuos de Vossa bondade, o Brasil, esta paróquia, a todos nós, e a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos convidados a orar, ou que se recomendaram as nossas orações, tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório, dá-lhe Senhor descanso e a luz eterna. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Graças e louvores sejam dados a cada momento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento Graças e louvores sejam dados a cada momento Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento Graças e louvores sejam dados a cada momento Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era, vencina, agora e sempre Amém Estenda a Tua mão Receba bem Obrigado, Senhor Por estar conosco Por ser o dono dessa festa Nós nos consagramos a Ti, Senhor Tu que és o Cordeiro de Deus Aquele que tira o pecado do mundo Muito obrigado, Senhor Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Tem de piedade Tem de piedade Piedade de nós Aplauda, Senhor Jesus A lei de Deus Se tira de pecado Do mundo Tem de piedade Tem de piedade Piedade de nós O reino de Deus Que tiras o pecado Do mundo Dá-nos a paz Aplauda, Senhor Jesus 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto